Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, certo? Dá um like aí, um joinha, como os caras falam. E compartilha esse vídeo também pra quem você acha que é interessante. Hoje nós vamos falar de bibliotecas fechadas e a exigência das crianças me mandando cartas. Todo dia chega um monte de carta, ó, pedindo pras bibliotecas serem abertas. E elas são específicas. E hoje eu resolvi ler essas cartas, beleza? Bom, primeiro, o que é uma biblioteca? Segundo o dicionário mais famoso, que é o nosso Aurélio, coleção público-privada de livros para estudo, leitura e consulta. Beleza? Para estudo, leitura e consulta. Ou seja, embora hoje as bibliotecas ampliaram bem, tem uma parte informática, muitas vezes tem uma parte ali mais infantil pras crianças brincarem e tal, mas ela é basicamente pra estudo, leitura e consulta. Não é um depósito de livro, beleza? Se você se parou numa biblioteca, né? Biblioteca, biblioteca, as duas origens dos nomes fala de um depósito onde se guardam os documentos e tal, mas é claro que a origem do nome é porque os caras guardavam os papiros lá, aquelas coisas todas antigas nas bibliotecas, os documentos oficiais, certo? E aí tem até uma biblioteca que eu gosto muito do nome, que é Tesouro dos Remédios da Alma, que é a primeira biblioteca egípcia, beleza? Foi feita pelo Rances 2 há 3 milênios, há 3 milênios atrás, beleza? E chama Tesouro dos Remédios da Alma, eu gosto muito desse título pra uma biblioteca. A primeira carta que eu vou ler aqui do pedido pra abrir essa biblioteca foi feita pela Yasmin, certo? Aqui é o enderecinho da Yasmin, olha que legal, beleza? Santa... Santo Anastácio, São Paulo, né? Olha que bonitinha a cartinha, ó. Aqui. E a Yasmin fala assim, ó. Querido e prezado Ferrez, vamos começar nos apresentando. Eu sou a Gabriela e a minha amiga é a Yasmin, porque elas escreveram em duas, né? Estudamos na escola Professor Oswaldo Remase, onde conhecemos seu projeto, nas aulas de língua portuguesa. Vimos por meio desta, parabenizá-lo por sua atitude de melhorar a vida das pessoas e também pela homenagem realizada pelo Negudu, do segundo andar, de chamar a biblioteca de Negudu, né? Que é o segundo andar. Na nossa escola tem uma biblioteca, mas ela não funciona no nosso período. Já no período da tarde, funciona. Nós achamos isso muito injustiça com os alunos da manhã, pois muitos gostam de leitura e ler contribui muito para o aprendizado dos alunos. Queríamos que outras pessoas tivessem suas atitudes, pena que não é todo mundo, e querer não é poder. Olha que peninha, né? E nessa hora que nos despedimos, atenciosamente, Gabriela e Yasmin. Meu, olha isso. É muito louco, né? Você recebeu uma carta de uma criança, isso aqui é a primeira carta, né? Pedindo para abrir, porque no horário dela está fechada. E olha aqui, ali. Aí a segunda carta aqui é da Eva Júlia. Aqui, ó. Apesar do Ferrez, você não nos conhece, mas o conhecemos através da narrativa Biblioteca Êxodos. Por que essas crianças mandam as cartas para mim? Porque eu fiz o projeto... Agora que eu vi aqui que o negocinho está todo, né? É um programa de louco. Vocês veem que está todo, vocês me falam, tá? Porque eu fiz a Biblioteca Êxodos, lá no projeto, aqui na Avenida Sabim, com a comunidade que tem próximo aqui, na Rua Godói. Então, junto com o Negredo, junto na época, junto também com o Mano Brau, a gente fez uma biblioteca ali. Tinha um espaço já lá, que era um antigo ponto de tráfego, né? E foi feito, foi apropriado para fazer uma rádio. E aí, no final, em treinamento, os caras falaram, vamos fazer uma biblioteca também. Acabamos fazendo a Biblioteca Êxodos, né? E essa biblioteca, eu levei vários livros meus, vários livros foram doações, né? Então, foi um esforço coletivo ali de nós três, né? O grupo Negredo, de rap, o Mano Brau, que queria fazer a rádio em cima, e eu queria fazer a biblioteca embaixo. No final, realizamos esse projeto, transformamos esse antigo ponto de tráfego numa biblioteca, com muito esforço, muito trabalho, aí cada um comprava umas madeiras, cada um ajudava a construir. O Arnaldo, que é o pedreiro oficial do Negredo, ajudante lá nosso, e um cara super do bem, mano. Esse cara correu muito para poder fazer essa biblioteca também. Tivemos a ajuda de várias parcerias, né? Várias pessoas importantes, como Marcelo Loureiro, Luiz Alfaia, o Marcos de Moraes, pessoas que vieram com nós nessa construção, com a gente nessa construção. E depois de anos, a gente conseguiu levantar a biblioteca, né? E conseguimos fazer essa biblioteca, e fizemos um espaço dedicado ao Negudu. Negudu era um grande amigo meu, era membro do grupo Negredo, e esse rapaz, ele vinha na minha casa pegar livros emprestados. Ele vinha da Avenida Sabim, para a minha casa, que não é perto, gente, e ele vinha pegar livros emprestados. Então, nós homenageamos a parte de cima da biblioteca com um grande grafite com o nome dele. E ele que juntou nós três, né? A nossa amizade foi feita por causa desse Negudu, que vinha a pé na minha casa, sempre para pegar livros, e me aproximou do grupo Negredo, e depois eu conheci todos os pessoal de rap lá de cima, né? Da comunidade da Godói. Então, a gente construiu essa biblioteca, e infelizmente, o Negudu faleceu. As crianças vão perguntar aqui na carta, eu já vou avisar antes, né? Ele faleceu. Eu não falo isso no texto, porque é uma parte muito triste, para você estar falando ali, mas eu deixo a entender quando a gente homenageou ele no espaço, que ele já tinha falecido. Tá bom? E aqui está falando, né? Você não me conhece, mas o conhecemos através da narrativa Biblioteca Exus, tal. Parabéns o senhor pela sua história e pela grande ideia. Aqui na nossa escola, nossa biblioteca não funciona. No período da... Só funciona na manhã. Nós gostaríamos de realizar, e abrir e revitalizar ela, para que o projeto, assim como a história da Mariana, né? Que tem no livro. Mas aqui em nossa cidade também temos uma biblioteca municipal, mas achamos que seria melhor ir mais perto, para quem não pode ir até lá. Também gostaríamos de muito saber o que aconteceu com o Negudu. Então, foi o que eu falei, né? O Negudu faleceu, o Eduardo, né? Aqui deixamos nossa despedida. Juliã e Mariana. Beleza? Então, ó, dá um pouco da resposta dessa carta aí. Tem mais uma carta. Eu vou resumir, né? Tentar ler mais. Eu já li todas, abri já antes, para poder ler, né? Para fazer o programa aqui. Olá, Ferreza. Eu fiquei sabendo que você fez a biblioteca Exos, e nós da sala de aulas lemos o texto, aqui na parte de português. Aqui em Santo Anastasio, tem lojas femininas e masculinas de roupas. Prédios, escolas, lojas de sapatos. E na escola tem a biblioteca. Mas não funciona. Só às vezes e à tarde, que deve abrir. Mais de manhã, não. Então, essa aqui foi a Jéssica. Ó, vamos abrir essas bibliotecas, gente. Pelo amor de Deus, tanta criança querendo ler, né? Tanta criança querendo se informar, e as bibliotecas fechadas. Ó, é o pedido das crianças. Ó, mais uma carta. A gente ficou sabendo que você fez uma experiência com a biblioteca Exos, na sua cidade. É, ficamos sabendo pela aula de português. É, que você ajudou a fundar a biblioteca Exos. Pelo menos ficamos felizes que os estudantes vão começar a ler. A gente estuda na escola Osvaldo, né? A gente tem biblioteca, mas não funciona. Mas a do município funciona. Nós gostaríamos que ela voltasse a funcionar. Tchau e muito obrigado. Essa aqui foi a Bárbara. Rapaz, olha isso, né? Como que é o negócio? Periferia não gosta de ler, as pessoas não gostam de ler, as crianças não gostam de ler. E imagina a criança, ó, escrever uma carta, achar meu endereço, e mandaram tudo para o endereço da biblioteca Exos. Hoje eu tenho o projeto Interferência aqui no Jardim Comercial, que é a mesma ideia da biblioteca, né? A gente abriu, tem sala de leitura, só que tem professores, tem pedagogia, então a gente ampliou mais aqui para o projeto Interferência, né? A ideia foi, no começo foi montar a biblioteca, depois ter um acompanhamento para essas crianças também, até em termos, né, educacionais e profissionais. Aqui, meu nome é Maria Clara e estudo na Escola Ramazzi também, de Santo Anastasio. Venho por meio dessa elogiar a sua ideia, tal. A biblioteca Exos, acredito que permitiu a várias pessoas crescerem intelectualmente e deu a elas o prazer da leitura. Sim, nós conseguimos ter várias vitórias lá, né? Aqui na minha escola, também, tem uma biblioteca, mas ela não abre. Isso é lastimável, pois alguns alunos gostaríamos de estar na biblioteca que anda sempre fechada. Por isso, gostaria, me despeço novamente, parabenizando você pelo projeto, mas que a biblioteca estivesse aberta, né? Cordialmente, Maria Clara. Olha que bonitinha a cartinha da Maria Clara, ó. Com moranguinho. A carta veio até perfumada, mano, da moranguinho, né? Essa carta veio até perfumada. E aqui nós vamos para as últimas duas cartas. Essa carta aqui, é da Sara, a Sara Eduarda e o Henrique dos Santos. Eles escrevem dupla, né? Ó o barato. Olá, senhor Ferrez, a gente gostou muito do seu projeto. Aqui na nossa escola, também tem uma biblioteca, mas ela não funciona, principalmente na parte da tarde, né? Eu queria pegar livros e levar para casa, mas tem que entregar na data. Nós queremos saber se o Negudu foi a óbito, porque o segundo andar da biblioteca tem o nome dele. Ó que bonitinho foi a óbito, né? Aqui educado, as duas. Nós conhecemos a sua história através do estudo da apostilha da língua portuguesa. Tchau e beijos, Sara Eduarda e Henrique dos Santos. Sara Eduarda e Henrique dos Santos. Como eu falei, o Negudu infelizmente faleceu. Ele faleceu de bronquite, né? Ele tinha uma bronquite muito. Então, em pleno século XXI, a gente tem gente falecendo de bronquite nas comunidades, porque vai no posto, vai pedir um tratamento, o cara fala, toma esse remedinho aqui, faz uma coisa paliativa, sabe? Vai no Hospital Campo Limpo, vocês sabem como é, quem mora aqui nas nossas não sabe o Hospital Campo Limpo como que é, né? De mal a pior sempre. Então, a gente perdeu esse grande cara aí que me faz muita falta. O Luiz Gustavo é o autor da última carta aqui, ó, Luiz Gustavo, tá? E o Luiz Gustavo fala assim, vamos lá. Olá, Olá, Ferrez, eu gostei muito da sua história e do seu esforço e dos seus amigos para mudar a comunidade. Agora as pessoas têm um lugar melhor. Aqui em nossa escola tem uma biblioteca, mas ela não está em funcionamento. Isso é muito triste. Quando a gente era do sexto ano, uma mulher cuidava da biblioteca, lia pra gente, mas não podemos nem ir mais agora, nem pegar livros. Isso é muito triste. Mas nós vivemos com o que temos. Por sorte, ainda temos os livros didáticos que contêm textos que nos proporcionam a leitura. Nós gostamos muito de jogar futebol, queimada, basquete e tal. Olha, gente, isso aqui. Nós gostaríamos muito se você fizesse aqui na escola o que você fez na favela e nessa hora que a gente se despedimos. Curiosamente e ansiosamente, Luiz Gustavo Pereira e Wesley Mitsuo Yamamura. Olha a letrinha deles aqui. Essa carta, né? Você vê que é muito emocionante, né, mano? Quando você lê uma carta dessa aqui. Não podemos nem ir lá pra jogar, pra poder pegar os livros. Isso é muito triste. Mas nós vivemos com o que temos. E é isso mesmo. O Luiz Gustavo e... Olha o parceirinho dele aqui. Luiz Gustavo e Wesley Mitsuo. A gente vive com o que temos, mas nós temos que fazer isso que você fez aqui, reivindicar. Certo? Então, atenção às escolas que eu li aqui, hein? Vamos... Vamos, né? Dar um feedback aí. Quem mora perto dessas escolas, por favor, dá uma assistência. Tem tanta gente que vê esse canal aí que pode compartilhar esse vídeo. Se você mora perto de alguma escola dessa, adote uma biblioteca dessa, ajude uma criança dessa a ler. Vai lá, dê um pouquinho do seu tempo, né? Porque elas estão só pedindo pra poder vocês cuidarem da biblioteca, pra poder elas ter oportunidade. Então, se você é um professor, um diretor dessa escola, vai lá, abre a biblioteca, porque a biblioteca não é depósito de lixo, gente. Como a biblioteca do Rancés 2, né? A biblioteca é o tesouro dos remédios da alma. Beleza? Eu vou me despedindo aqui, deixe seus comentários aí, e a gente vai voltar a ler mais cartas. Toda semana chega um monte de carta. desculpa, criançada, que às vezes eu respondo de um jeito, eu respondo de outro, eu respondo do Instagram, mas a gente vai começar a ler as cartas aqui pra alcançar mais gente. Tá bom? É isso aí, rapa. Até mais.